Você também vai acompanhar as informações das finanças. Já está conosco o Nathanael Bogo? Oi, tudo bem? Bom dia, Nathanael. Como você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Portela, estamos aqui firmes e fortes seguindo mais uma caminhada e mais uma semana. A típica, como a gente já vem comentando há alguns dias, mas sem perder a vontade de fazer o diferente, sem perder o âmbito de buscar sempre se aprimorar. Por isso que você está aqui nesse teu espaço, para passar um pouco para essa população que nos assiste, o quão importante esse momento de ter saneadas as questões financeiras, familiares, empresariais, particulares, para que a gente possa realmente ter dias melhores pela frente. Mais uma vez, bom dia, Nathanael. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. E falar a questão de finanças é algo que, assim, todo dia eu recebo muita ligação, as pessoas estão envolvidas, precisando, estão também apreensivas, vamos dizer isso, a questão das finanças, porque é uma mudança, né? A mudança que eu quero me relacionar, dizer assim para vocês é o seguinte, talvez tudo aquilo que algumas pessoas ao longo da sua vida não fizeram, precisam fazer hoje. Então, isso é algo indispensável que precisa ser feito hoje. Então, as pessoas estão preocupadas, o que eu vou fazer lá na frente? Como que eu vou administrar as minhas finanças hoje? Então, o assunto que eu quero trazer hoje aqui, e eu acho muito importante, é a gente criar uma identidade financeira. O que é essa identidade financeira? A partir do momento que a gente tem um processo ali de crise, um processo que a gente precisa readequar as contas, a gente precisa ver qual é o nível de identidade financeira, quem eu sou com as finanças, o que eu quero relacionar isso. Hoje, talvez, em alguns momentos, eu poderia ter uma identidade, ou querer um padrão de vida, ter uma identidade que eu não poderia suportar, comportar. E agora eu tenho que criar uma identidade nova, eu tenho que criar uma nova identidade financeira daqui para frente. Será que hoje eu tenho que adquirir as melhores marcas? Não estou dizendo que eu não posso comprar, que eu não devo comprar, mas é o momento de eu fazer isso, e vou um pouco além, eu vou um pouco além também que, nesse momento, é muito importante, ouvindo ali as entrevistas, acompanhando as notícias, é o chamado desapego também, eu quero trazer essa... O que tem a ver com finanças? Muito isso. Porque é um momento que a gente tem que também, não só se readequar nas finanças, mas por que eu não posso me desapegar de algumas coisas e estar ajudando outras pessoas que estão precisando? E como que eu faço esse desapego? Eu costumo muito falar nos treinamentos, nas consultorias, que a questão do desapego é o seguinte, às vezes eu posso ter um guarda-roupa cheio de roupas, eu posso ter ali muitas coisas, mas se eu fizesse esse exercício, escolher a melhor roupa que eu tenho e doar, já pensou nesse fato? Eu já fiz isso. Quando eu faço isso e dou o melhor que eu tenho, talvez, no meu guarda-roupa para alguém, eu estou desapegando, eu estou ajudando alguém. E o que que isso eu faço na correlação com as finanças? Que nesse momento, talvez eu tenha que desapegar de algumas coisas, até para gerar a minha própria reserva de emergência, se acaso ali na frente eu não vou ter condições de sobrevivência. Então eu preciso fazer, criar minha identidade financeira e gerar também o desapego. Hoje eu quero falar um assunto ali bem importante, porque essa questão do desapego, principalmente nas finanças, faz toda a diferença quando a gente faz um novo planejamento financeiro. Nathanael, se fala muito aí dessa questão também de doação, e tu é uma pessoa que dentro do teu trabalho, tu fala sempre dos pilares aí das finanças, e a doação é uma delas, não é mesmo? Com certeza, a doação hoje, a população ensina, muitos fazem isso, mas a gente não tem esse hábito, porque eu até quando eu coloco aqui uma planilha, por exemplo, que a gente vê alimentação, moradia, vestuário, tem um campo, um bloco que eu destino para doação, para doação para qualquer instituição, se é uma igreja, se é uma creche, se é um asilo, se é para ajudar alguém, porque é um desapego, a gente tem que também, eu acho que a gente ganha, e tem que doar para o pai, e doar não é somente na questão de finanças. Eu faço muitos trabalhos voluntários, faço palestras voluntárias, porque eu posso também estar passando o meu conhecimento, doando esse meu conhecimento para outras pessoas. Então a questão da doação é muito importante, porque se eu estou doando, estou ajudando alguém, consequentemente, acredito que a gente vai ser ajudado, assim, a gente vai se sentir bem, é essa a palavra. Eu estou doando, assim, eu posso estar passando um momento que eu preciso me adequar, mas eu também posso ajudar pessoas, e isso é um dos pilares, sim, da riqueza, que eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que ter uma vida digna, eu tenho que me divertir e doar. A doação é um dos pilares que a gente precisa desenvolver sempre. Natanael, dentro do confinamento, das famílias, das pessoas, o isolamento social, tu continuas muito ativo aí em lives com o teu público e buscando também passar a pessoas que ainda não te conhecem essa oportunidade de conversar de uma forma super racional também sobre as finanças. E eu gostaria que tu também colocasse esse teu trabalho, porque muitas vezes é um trabalho de formiguinha, é dia a dia, e às vezes não aparece no meio de tanto noticiário sobre a questão da doença em si. Então, eu gostaria que tu aproveitasse esse momento para falar com o teu público. É o seguinte, essa questão, sim, das finanças, não aparece ainda porque hoje está se falando muito, sim, que é a questão da prevenção, e nós temos que ter, eu acho que está tendo todos os cuidados para isso. Mas a questão das finanças, mesmo que lá na frente, talvez se precise, que lá na frente, na questão das finanças, tenha que ter esse planejamento, ela é indispensável hoje. E hoje eu atendo, assim, a minha agenda está sempre lotada, lives, criei um canal no YouTube também para ajudar as pessoas, porque eu quero atingir o maior número de pessoas que possam também, que precisam trocar uma ideia, precisam de um auxílio. Às vezes a pessoa está ali confinada, ela fica desesperada, o que eu vou fazer? E às vezes uma troca de ideia com um profissional é muito importante, porque a pessoa, ela possa se sentir mais segura também do que está fazendo. Então, nesse momento, precisa ter o equilíbrio, a cabeça fria para pensar e tomar as melhores decisões financeiras. Então, esse é o meu trabalho, para ajudar as pessoas a reorganizar as suas finanças, planejar as suas finanças e enxergar do momento diferente. E algo que, independente do momento difícil, eu acredito que é no momento de dificuldade, surgem também oportunidades. Eu preciso ocupar minha mente, eu preciso ler, eu preciso ver oportunidades, porque novas necessidades estarão surgindo agora nesse momento. Quais? Não sei, eu preciso estar atento. Mas como eu vou estar atento? Se eu estiver com equilíbrio, se eu estiver com planejamento financeiro, se essa parte eu conseguir me tranquilizar, porque as pessoas dizem, eu recebo ligações, às vezes atendimentos, eu preciso correr para o banco logo, rapidamente fazer um financiamento. Falei, primeiro, tu fez a tua organização financeira? Tu planejou? Porque eu não tenho que sair desesperadamente procurando o recurso no banco. Se eu tenho um planejamento, eu consigo fazer, renegociar as dívidas e fazer uma organização para frente, se lá na frente, daqui 30, 60 dias, eu precisar de um recurso, daí eu vou avaliar. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a gente precisa trocar uma ideia com um profissional para que venha lhe dar um direcionamento. E esse é o meu trabalho. Estou aqui para ajudar. As pessoas podem me seguir ali pelo canal do YouTube, Inteligência Aplicada, pode ali pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem aqui na programação da Bit.tv, tem os vídeos diários. Então, estou à disposição para poder ajudar a trocar ideias. Estou fazendo muitas lives, muitos encontros pelo Zoom, juntando muitas pessoas para trocar essa ideia e dar esse novo direcionamento. Estou à disposição da população ali para que eu venha poder auxiliar. E juntos, eu digo juntos, porque eu também estou no mesmo barco. Juntos, a gente se reinventar e fazer um novo cenário financeiro daqui para frente. Está certo, Nathanael. Obrigado pela tua participação aqui, sempre na quarta-feira cativa. Conte conosco aí, amigo, e uma boa semana para você. Boa semana para vocês também. E desejo que nós tenhamos essa consciência e, acima de tudo, essa tranquilidade para pensar daqui para frente com as finanças, para que elas fiquem em dia. Um grande abraço. Grande abraço, Nathanael Bogo, da Inteligência Aplicada, trazendo aí sempre as informações ao vivo na quarta-feira, aqui no Conexão. E todos os dias na programação da Bit.com TV, falando de uma forma séria de finanças, de uma forma descomplicada, de um assunto que é tão importante, tão fundamental para o nosso dia a dia, ainda mais nesses momentos difíceis ao qual nós estamos passando aí nos últimos dias. Vocês... Legenda Adriana Zanotto